Paguei plano de saúde de mamar. Eu sei que você queria escrever mamãe, né? Mas você escreveu mamar. Pagou 500 reais um plano de saúde de mamar, cara? Tá se machucando, mamando? O que aconteceu? Caralho, o cara tava mamando, se machucou, pagou plano de saúde, é isso? Caralho, pagou mamando então, né? É isso aí que eu te falo, irmão. É isso aí que eu te falo, doidão. Machucou a boca eles, era? Que situação. Você mamou.